Eu perdi 10 alunos de um professor, sendo que um deles tinha síndrome de Down, foi muito difícil assim dar aula pra ele, mas é muito legal, eu tenho um aluno que ele era super retraído, ele não conseguia falar, e ele faz aula de bateria faz 10 anos já com outros professores ele fez, e cara, os professores queriam ficar entuchando o que queriam pra ele, eu cheguei pra ele e falei, cara, o que você gosta? Ele falou, eu gosto de abertura de anime, eu falei, beleza, vamos tocar abertura de anime, e aí hoje o menino fala, é super aberto e toca bem pra caramba, então é muito legal ver a evolução dos alunos, e agora na quarentena, eu fiquei com muito medo assim, eu falei, nossa, como vai ser dar aula online, né? Só que, ó, eu tenho certeza, os alunos estão rendendo demais, assim, porque eles não tem como ficar distraído, então fica muito focado, porque o celular deles é onde eles estão me vendo, que nem na aula, às vezes o aluno tirava o celular, ficava aquele negócio meio chato, então tá rendendo. Agora não tem desculpa, e agora o celular tá ali. E uma coisa que aconteceu nessa quarentena, assim, que foi muito legal, foi que eu consegui muito aluno particular, eu nunca tive aluno particular, eu sempre tive aluno de escola, hoje eu tenho muito mais aluno particular que de escola. E esse lance de ser geek batera, que por um lado tem a parte ruim, que a parte ruim não é ruim, pra mim pelo menos não é, mas alguns músicos acham um bagulho meio infantil. Quando eu posto alguma coisa com cosplay, eles dão uma zoada e etc, mas eu consigo ter a linguagem pra trocar ideia com aluno de, tipo, 13, 14 anos. Meu aluno curte um Fortnite, eu consigo passar uma música do Fortnite pra ele, eu consigo passar uma música do LOL, por exemplo, pra Valentina, que curte, entendeu? Que legal. Eu tenho essa linguagem que alguns professores não têm, porque os caras são, tipo, ah, rock'n'roll, etc, etc, etc. É muito legal isso. Eu acho que é o momento que você prende a pessoa mais jovem no instrumento e não deixa ela desistir, porque se a gente tenta forçar um ensino que não é bem ali o que a pessoa quer, ou não tá interessada, não rola, e a pessoa acaba meio que pegando uma raiva, não quer aprender. E é muito legal ter professores como você que realmente perguntam, sabe, o que você quer tocar? Você quer tocar samba? Você quer tocar marchinha? Ah, você quer tocar o tema do LOL? Beleza! Vamos tocar o tema do LOL. E aí você faz o aluno se apaixonar pelo instrumento, porque você vê o resultado ali de uma música que você gosta.